Olá, meninos! Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção das atividades da página 23 e 24 do livro. Vamos lá? O poema nós já lemos em sala, já discutimos, né? O poema Sem Casa, só pra gente relembrar. Tem gente que não tem casa, mora ao léu, debaixo da ponte, no céu a lua espia, esse monte de gente na rua como se fosse papel. Gente tem que ter onde morar, um canto, um quarto, uma cama, para no fim do dia guardar o corpo cansado, com carinho, com cuidado, que o corpo é a casa dos pensamentos, né? Então, só pra lembrar, o poema fala, de maneira geral, sobre a necessidade do ser humano de ter um lar, uma casa para morar, mesmo que seja alugada, tá? Pra proteger, assim, o seu corpo, o seu aspecto físico e manter de maneira protegida e saudável também os pensamentos, o seu espírito, a sua alma, o seu ser humano, tá? Então, o poema fala sobre isso. Página 24, questão 1. Que sensações e sentimentos a leitura do poema despertou em você? Cada um vai responder uma sensação, um sentimento diferente, mas os principais sentimentos que são despertados, quando a gente trabalha com questões sociais, é a tristeza, a emoção, o choque. Então, depende muito do tipo de assunto. Então, nesse texto, né, a emoção e a tristeza são os sentimentos que mais nos tocam quando a gente analisa, né? Então, aqui, ó. Vocês vão dizer se acharam o poema triste ou emocionante, né? Se ficaram chocados ou descobrir que as pessoas são abandonadas na rua como se fossem lixo. Tudo isso serve, ok? Dois. O assunto apresentado no poema se assemelha ao que você tinha imaginado antes da leitura? Comente. A resposta de vocês provavelmente será assim. Por quê? Porque o título fala sem casa e o texto vem justamente falar que tem gente que não tem casa, ou seja, vem falar sobre sem teto, sobre as pessoas que moram nas ruas, tá? Então, a resposta provavelmente sim, ok? Porque o texto fala de pessoas que moram nas ruas, de pessoas que não têm casa para morar. Três. Qual é o problema, qual problema social é abordado no poema? Essa tá fácil, né? O problema das pessoas que não têm onde morar e acabam vivendo na rua. O problema dos sem teto. Quatro. Em sua opinião, como seria possível solucionar esse problema? A gente já discutiu em outros textos que solucionar problemas sociais, ou seja, acabar com aquele problema, é muito difícil. Porque tudo que envolve o ser humano nunca será assim por cento, nem para o bem, nem para o mal, né? Mas a gente pode dar sugestões de como minimizar o problema, tá? Então, aqui tem, ó. Implantação de novos projetos de moradia para pessoas com menos condições. Que é o caso, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, né? Que financia dinheiro para aqueles que têm menos condições. E esse financiamento, posteriormente, é cobrado com parcelas pequenas que caibam dentro do orçamento dessas pessoas. Existem programas sociais, tanto do governo, quanto de ONGs, e quanto de pessoas individuais, que dão a casa própria, literalmente, sem cobrar nenhum tipo de coisa depois. Existem alguns grupos que reformam casas que estão praticamente sem condições de uso, para que a pessoa possa morar nela, né? A gente tem ainda, em alguns lugares do mundo, do Brasil, no Brasil com um pouco menos de condição do que nos outros lugares, os abrigos, os sem teto, seriam uma solução. Agora, como muitos de vocês já falaram em outras discussões, a grande solução seria a melhoria na educação, para que as pessoas consigam uma boa formação, um bom preparo. E, com isso, consigam arrumar um emprego, pelo menos, razoável. E, com esse emprego, elas consigam se sustentar, inclusive, com o aluguel ou com a compra de uma casa própria. Ok? Então, a gente tem programas do governo que financiem moradias, programas de governo que deem moradias, auxílio de ONGs e de pessoas particulares, que ajudem na aquisição da casa própria, melhoria na educação e nos empregos, para que as pessoas consigam, elas mesmas, comprarem a casa própria. Ok? Cinco. Que comparação é feita no poema e por que ela é feita? Na aula que a gente leu e analisou o poema, a gente falou muito disso aqui, tá? Então, o eu lírico do poema, compara as pessoas que moram na rua com papel, tá? Então, a comparação feita é entre as pessoas que moram na rua e papel. Por que que se faz essa comparação? Pra dizer que esses moradores de rua são tidos pela sociedade em geral como lixo, como pessoas sem importância. Igual os papéis que a gente joga na rua. Joga porque não quer mais, não precisa, tá? Então, ó, ele faz isso para levar o leitor a uma reflexão sobre a importância que é dada aos moradores de rua, que são tão pouco valorizados pela sociedade como o papel. Então, enquanto precisa, ótimo, tá ali. Se a gente não precisa mais, a gente joga fora. Com esses moradores de rua, a mesma coisa. A gente dá tão pouca importância para eles que é como se eles fossem um lixinho jogado na calçada. E quando eu falo a gente, lembrando, a gente sociedade como um todo. Não quer dizer que eu pense assim, que vocês tenham que pensar e eu espero que não, tá bom? Seis, o eu lírico apresenta a sua opinião sobre a importância de ter uma casa. Você concorda com ele? Por quê? Difícil alguém não concordar sobre a importância de se ter uma casa, né? A casa é fundamental para a proteção da vida, para a dignidade do cidadão. A gente precisa nos proteger fisicamente para garantir a nossa saúde física e com isso garantir a nossa saúde mental, que é o que a gente vai responder na questão 7, tá? Então, sim, ter uma casa é muito importante para garantir a dignidade e a saúde das pessoas, ok? Questão 7 Nos dois últimos versos do poema, o eu lírico afirma que o corpo é a casa dos pensamentos. Em sua opinião, o que ele quis dizer com essa frase? Ele quis mostrar a importância do corpo para a saúde mental, né? Se a minha saúde física vai mal, não é fácil manter uma boa saúde mental. Já como diziam os romanos antigos, lá no Império Romano, mente sana, incorpore sano, né? Mente sana, corpo sano. A gente precisa do todo, o físico e o psicológico, tá? Então, ele quis mostrar a importância do corpo para a saúde mental do ser humano. Questão 8 Que relação pode ser estabelecida entre esse poema e a reportagem? Seis brasileiros concentram a mesma riqueza que a metade da população mais pobre, que foi lida na sessão Leitura 2. Não só essa reportagem, mas todos os textos que a gente trabalhou desde que nós começamos o módulo 3, inclusive os vídeos que vocês fizeram, vem mostrar que esses textos nos trazem ou tratam dos problemas sociais, da diferença social entre as pessoas, tá? Cada um de uma forma, a foto de Paraisópolis, aquela charge, a reportagem de seis brasileiros, os vídeos de vocês, de modo geral, vem mostrar a diferença social, ou seja, que existe rico e pobre, né? Já o poema vem falar especificamente sobre um problema social, que é a falta de moradia, tá? Então, resposta para a questão 8. Todos os outros textos falam da diferença social, ou seja, da existência de ricos e pobres, e o poema vem falar apenas do problema social da falta da moradia, ok? Bom, essa parte nós terminamos aqui. Como na aula passada, nós falamos sobre crônica, eu queria hoje ler uma crônica, que já vai fazer parte de uma próxima atividade, que será passada para vocês, tá? Então, vamos ler analisando essa crônica. Vamos lá? Vamos lá? Um idoso na fila do DETRAN Então, esse texto vem tratar de um assunto sobre o qual nós já falamos anteriormente, que é a questão do não se perceber envelhecendo, ou do não se aceitar como pertencente à idade idosa, ok? Então, um idoso na fila do DETRAN. O senhor aqui é idoso, gritava a senhora para o guarda, no meio da confusão, na porta do DETRAN da Avenida Presidente Vargas, apontando com o dedo o tal senhor. Como ninguém protestasse, o policial abriu caminho para que o velhinho, enfim, passasse à frente de todo mundo para buscar a sua carteira. Olhei em volta e procurei os olhos, com os olhos do velhinho, mas nada. De repente, percebi que o idoso, que a dama solidária queria proteger do empurra-empurra, não era outro, senão eu. Então, aqui, deixa eu pegar um lápis para a gente ir fazendo algumas limitações. Aqui, a gente já consegue perceber alguns pontos da crônica, né? O texto é aparentemente pequeno. No livro de vocês são duas páginas, mas a gente tem ilustração e outras coisas, tá? Se fosse um texto normal, nós teríamos, no máximo, uma página aí, ok? Tá, em primeira pessoa, ó, eu olhei, tá? Então, isso garante a ideia da crônica. Fala de um assunto corriqueiro comum, o que pode ser mais comum do que fila no DETRAN para pegar a carteira de motorista para pagar documento, tá? Continuando. Até hoje, não me, olha a primeira pessoa, não me refiz do choque. Eu que já tinha me acostumado a vários e traumáticos ritos de passagem para a maturidade. Dos 40, quando em crise se entra, pela primeira vez nos entra. Dos 50, quando deprimido se sente que jamais vai se fazer outros 50. A gente acha que pode chegar aos 80, mas aos 100. E dos 60, quando o eufemismo diz que a gente entrou na terceira idade. Nunca passou pela minha cabeça que houvesse outra passagem, um outro marco aos 65 anos. E, muito menos, nunca achei que viesse a ser chamado tão cedo de idoso. Ainda mais numa fila do DETRAN. Tá vendo que ele vai tecendo, contando a história e fazendo reflexões. A reflexão, a análise do comportamento humano é básico em qualquer crônica. Isso a gente já conversou naquela aula sobre as crônicas. Na hora, tive vontade de pedir a tal senhora que falasse mais baixo. Na verdade, tive vontade mesmo foi de lhe dizer, idoso é o senhor, seu pai. O que mais me irritava era a ausência total de hesitação ou dúvida. Como é que ela tinha tanta certeza, que ousadia, quem lhe garantia que eu tinha 65 anos? Nem me pediu pra ver minha identidade? E o guarda paspalhão? Porque não criou um caso, exigindo prova e documentos. Será que era tão evidente assim? Como, além de idoso, eu era um recém-operado, acabei aceitando ser colocado pela porta adentro. Tá vendo que aqui ele já deixa claro algumas coisas que são típicas do comportamento humano em situações do dia a dia? Ele tava cansado, tava operado. Então, mesmo se sentindo ofendido por ser chamado de idoso, ele prefere curar a fila do que ficar lá fora esperando. Então, a situação não foi tão ruim assim pra ele. Mas confesso que furei a fila sonhando com a massa gritando revoltada. Esse coroa tá furando a fila, ele não é idoso, manda ele pro fim. Mas que nada, nenhum filho. O silêncio de aprovação aumentava. O sentimento de que eu era, ao mesmo tempo, privilegiado e vítima do tempo. Privilegiado porque podia curar a fila, vítima do que tava sendo considerado pé. Olha o paradoxo na cabeça dessa pessoa. Me lembrei, ó, o uso da linguagem coloquial. Lembra que é comum, na crônica, cometer esses pequenos erros? Onde é que tá o erro, Fran? Eu nunca começo uma oração com um pronome oblíquo. Olha o minha aqui. O correto seria lembrei-me. Tá bom? Me lembrei da manhã em que acordei fazendo 60 anos. Isso é uma sacanagem comigo. Me diz. Eu não mereço. Há poucos dias, ao revelar minha idade, uma jovem universitária reagiria assim. Mas ninguém me dá isso. Respondi que, em matéria de idade, triste, é que ninguém precisa dar pra você ter. De qualquer maneira, era um gentil consolo da linda jovem. Ali na porta do Detran, nem isso. Nenhuma alma caridosa para me dar um pouco menos. Subi e a mocinha da mesa de informações apontou para os balcões 15 e 16, onde havia um cartaz avisando gestantes, deficientes físicos e pessoas idosas. Hesitei um pouco e ela, já impaciente, perguntou. O senhor não tem mais de 65 anos? Não é idoso? Não, sou gestante. Tive vontade de responder. Mas percebi que não carregava nenhum sinal aparente de que tinha amamentado ou estava prestes a amamentar alguém. Saí resmungando. Não tenho mais. Tenho só 65 anos. O ridículo, a partir de uma certa idade, é como você fica avaro em matéria de tempo. Briga por causa de um mês, de um dia. Você nasceu em dia 14. Eu sou do dia 15. Já ouvi essa discussão. Tá vendo que aqui de novo ele para para refletir sobre as atitudes humanas, sobre o comportamento das pessoas nesse tipo de situação, ou pelo menos sobre o comportamento dele próprio. E aí ele continua. Enquanto espero ser chamado, vou tentando me lembrar. Quem me faz companhia nesse triste trânsito? Aí, se não me falha a memória, e essa é a segunda coisa que mais falha nessa idade, me lembro do Fernando Henrique, Fernando Henrique, Maluf e Chico Anísio, estariam sentados ali comigo. Por associação de ideias ou de idades, vou recordando também que só no jornalismo, tá vendo que aqui, ele vai deixar claro que ele é jornalista. Então, mais um indício de que esse narrador e o autor são a mesma pessoa. A gente discutiu isso. Eu sempre falo para vocês, narrador é uma coisa, autor é outra. Mas, na crônica, na maioria das vezes, os dois são exatamente a mesma pessoa. Então, também que só no jornalismo, entre companheiros, se são companheiros, ele é jornalista, de geração, há um respeitável time dos que não entram mais em fila do DETRAN, ou estão quase não entrando. Ziraldo, Dines, Goulart, Evandro Carlos, Milton Coelho, Jânio de Freitas, Lemos, Foni, Barreto, Armando e Figueiró, já andam de graça em ônibus há um bom tempo. Sei que devo estar cometendo injustiça com um ou com o outro, de ano, meses ou dias, e eles vão ficar bravos, mas não perdem por esperar, é questão de tempo. Ah, sim, onde é que eu estava mesmo? No DETRAN, diz uma voz. Ah, sim, e o atendimento? Ah, sim, está mais civilizado, há mais ordem e limpeza, mas, mesmo sem entrar em fila, passa-se um dia para renovar a carteira. Pelo menos alguma coisa se renova nessa idade. Aqui ele faz uma crítica à demora de atendimento, no DETRAN, e aqui ele faz a conclusão dele, pelo menos uma coisa se renova nessa idade. Então, ele parte da ideia da velhice, de estar velho, e vai crescendo toda uma argumentação para chegar nessa questão, quer dizer, conforme você vai envelhecendo, nada é novo, nada se renova. Só a carteira do DETRAN, que quando você é idoso, se passa de 60 anos, precisa ser renovada com mais frequência do que antes dessa idade. Tá ok, meninos? Depois a gente conversa mais, a gente vai fazer uma atividade sobre esse texto e sobre outras crônicas. Só para não esquecer, sempre que eu falo em crônica, eu me refiro a textos pequenos, na maioria das vezes em primeira pessoa, baseados em situações comuns, de gente comum, que poderiam acontecer todos os dias com a maioria das pessoas, e que tem uma linguagem aparentemente simples, tranquila, e muitas vezes com um certo humor, como esse que a gente viu no texto. Ok? Obrigada, meus amores. Até a próxima. Tchau!